Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de looks reais da semana Estou no sítio agora, vou mostrar meus looks pra vocês Vou ficar aqui até segunda, aí, do resto da semana É trabalho, é lazer, ó Diga oi Olá Fala quantos likes a gente merece pra começar o vídeo Mil likes Vem conferir Gente, vou começar agora por esse espelho mesmo Porque ninguém quer me fumar Uma falta de sacanagem Hoje é sábado, a gente tá indo pra piscina E eu coloquei meu biquini véio Porque eu sou dessas, eu trouxe um monte de biquini novo E eu não gosto de nenhum Então eu coloquei este biquininho Que é antigo, nem tem marca, gente É muito lindo, né? E essa saia Eu peguei emprestado da mãe do Fê Olha, eu estou muito cícola com a saia transpassada, querido Porque a saia, a saída que eu trouxe branca em cima eu não gostei Aí ela me deu só essa saia E eu gostei Então esse é meu lookinho de sábado Hello, gente Domingo E vim mostrar o meu lookinho Esse é da Shein Ou Shein O biquini Tanto o biquini quanto a saída A saída é de outro biquini Só que ele é Tomara que caia E ele é aquele hot pants E eu queria tomar um solzinho Então eu coloquei o de amarrar Esse é o lookinho de hoje E aí, gente? Hoje é segunda-feira Eu vou no dentista E eu quis me arrumar um pouquinho, né? Porque qualquer oportunidade pra gente se arrumar é bom E eu estou com um lookinho novo Ai, eu estou amando Olha isso, gente Esse cropped camisa Que é um cropped camisa Ou você transforma em cropped ou camisa É da It Brand Eu já tenho a verde e a roxa Aí eu falei Ai, se me mandar Azul Que está faltando aqui no meu acervo Olha que linda que ela é Dá pra usar tranquilamente no escritório, gente Porque ela fecha certinho É transpassada E atrás do lacinho Esse é um jeito que Eu estou mostrando pra vocês Mas eu acho que eu vou usar cropped Eu acho que eu vou amarrar do jeito que eu gosto Pra mostrar pra vocês Mas como eu estou tentando fazer estilo de vocês E meu estilo Por isso eu quis mostrar esse, tá? Esse é o mais comportado Essa calça maravilhosa É minha calça nova da Amaro E, gente Tem no estoque, tá? Eu mostrei pra vocês no meu Instagram Se você não me segue Você perdeu Essa calça saiu por R$109 É uma calça 100% algodão Ela é o estilo slouch Vem com cinto Ó, essa 40, gente Essa é a tamanho 40 Ficou certinha pra mim Certinha Não preciso mexer em nada A única coisa que eu estou em dúvida É do bolso Porque esse bolso é o faca, né? Eu não gosto muito desse bolso Porque como eu já tenho o quadril Eu acho que quando você mexe assim, ó Tá vendo que ele abre um pouquinho, ó? E aí acaba meio aumentando Minha mãe, ela fazia pra mim, né? Mas agora eu vou ter que levar na costureira De tirar o bolso E costurar aqui Tá vendo? Que aí ela fica assim, ó Eu já fiz isso em várias calças minhas Fica melhor Tá? Comente aí se vocês acham que eu devo fazer isso Mas eu acho que É quase 90% de certeza que eu vou fazer Tá vendo, ó? Se ela ficar certinha, ó Eu acho que fica mais bonita E aí pra mim não importa o bolso Mas, gente, eu amei essa calça Aí eu dobrei a barra O que que eu fiz? Eu colo... Ó, tão vendo que ficou mais fechadinha? Porque ela é mais larguinha, ó Então eu fiz assim uma dobra pra dentro E duas dobras pra cima Porque aí ela fica mais ajustada Aqui, ó Tão vendo? Ai, gente, eu amo E no pé Eu quis colocar um escarpa da Amaro também Eu ia colocar tênis Mas eu falei Ah, esqueci de saber Eu quero me pôr no salto Pra me sentir melhor A bolsa também é da Amaro É uma bolsa mostarda Eu ia colocar a bolsa azul Mas eu achei que não ficou legal E assim eu acho que tá muito chique, gente Deixa eu só mostrar o cropped Se eu vou usar assim Pera aí Pronto, gente Assim é mais Aline Eu gosto de deixar, tipo O croppedzinho aparecendo a barriga É meu estilo Mas eu quis mostrar pra vocês Como dá pra fazer Dois estilos Com a mesma roupa Comenta aqui Eu sei que vocês vão preferir o outro, tá? Mas eu gosto mais desse E aí, gente? Hoje é... Terça É meu look do dia Tô aqui gravando Fazendo... Isso aqui, ó Tudo de gravação, gente E aí, daqui a pouco Eu vou gravar um reels Editar um vídeo Então eu quis mostrar Meu look pra vocês E é muita riclesas Riclesas ricas Esse look é calça e blusa Da H Brand Gente, olha esse cropped Coisa mais rica É um elegante Com uma pitada sexy, né? Porque eu tô, ó Mas, gente Que se quer, ó Que se quer Se não quer fazer a pegada sexy É só fazer isso aqui, ó Tá vendo? Pronto, ó Duas opções aí Ou que nem eu mostrei ontem Com o cropped, né? Ou você usa desse jeito, né? Se você quiser Deixar mais comportado Ou assim Eu gosto de usar assim Que é mais minha cara Que fica mais bonito E a calça Aline Minha calça maravilhosa É cupom Aline Para 10% de desconto Em qualquer compra do site, gente Ó Que ricles A minha é 40 Acho que faz tempo Que eu não mostro A preta aqui dela Gente, essa calça Ela vai com tudo Inclusive, eu até Vou aproveitar ela Fazer um Reels agora Mostrando como dá Pra ser elegante Casual Esportiva Sexy Tudo com ela É muito maravilhoso Essa é a calça coringa Que você tem que ter A calça Aline E aí, pra gravar Eu pus um escarpão no pé Esse escarpão É da Mundial Como não tem mais Da Mundial Aliás Se eu soubesse Que tinha na Amaro Quer dizer Se eu soubesse não Porque depois que eu comprei Deu duas semanas Lançaram na Amaro Um Igualzinho a esse Só que deve ser muito mais confortável Que esse aqui machuca um pouquinho O meu pé Outro dia eu fui andar no shopping Com ele pra gravar E eu senti meu pé Os da Amaro Geralmente eu não sinto Porque ontem eu saí Com um escarpão da Amaro Andei Fui pra lá e pra cá Não senti dor nenhuma Por isso que eu falo Que os sapatos da Amaro São muito tops E são mesmo, gente Real Então Eu vou colocar o link Pra vocês aí Do escarpão da Amaro E os preços dos sapatos São muito legais Enquanto eu não pego o da Amaro Vou usar o da Mundial Fazer o que? Quando eu pegar Porque eu vou pegar o da Amaro Aí eu deixo o da Amaro Aqui em casa Pra usar mais E aí eu levo isso Pra casa do meu namorado Porque tudo tem duplicidade Eu deixo lá E esse é o lookinho de hoje E aí, gente Hoje é quarta-feira Eu tô indo gravar no shopping E Eu quis ficar muito Chiclas E, gente O look neutro Tudo bem Eu amo colorido Mas o look neutro É a chiclasa mais chicla Que existe Sério Estou Estou na vibe do look neutro Tá? Vocês vão ver Uns lookinhos neutros Por aqui Vamos começar por essa blusa Aqui Ela é antiga É um tricôzinho Tão vendo? Uma halter neck E eu não lembro de onde ela é Deixa eu fechar aqui Pra não bater o sol Não lembro de onde ela é Mas faz muito tempo Que tá no meu armário Ela é até um Meio curtinho Bate aqui também É uma blusa Não é cropped não É Eu ia colocar Uma blusa dessa cor Areia Mas eu falei Ah não Hoje eu tô afim de Uma blusa branca E aí eu coloquei A calça nova Da Renner Que está No meu vídeo de comprinhas Ou sai Eu não sei se esse vídeo Já saiu Vai sair, tá gente? O que aconteceu? Eu comprei a M Eu mostrei a P E a M pra vocês Eu comprei a M E mandei ajustar a cintura Eu achei que o Lembra? Vocês viram, né? Nos looks improvadores É bom vocês terem visto Que eu falei que o Que o elástico Ele cai um pouco E cai mesmo A M também Parece que ele dá Uma baixada assim Enfim, gente Não tem o que fazer Não é uma coisa Que eu acho bonito Atrás, mas Na frente está bonito Que calça mais linda Gente, essa é uma calça De algodão Uma calça Que você vai usar Com qualquer coisa É uma calça coringa Tecido bom Cor legal Dá pra usar com tênis Dá pra usar chique Dá pra usar de qualquer jeito Ó Daria tranquilamente Pra ir pro escritório Assim É escarpão da Capodarte Nude Eu queria pôr meu escarpão branco Mas ele machucou um pouco Meu pé O da Mundial Eu vou pegar o escarpão Da Amaro E aí eu conto pra vocês Porque geralmente, gente A Amaro Eu uso os sapatos Não me machucam nada, tá? E aí essa bolsinha da Renner Era outra coisa Que eu queria Eu queria colocar Uma bolsa mais chique Eu vou até ver no shopping Agora quando eu for Se tem uma off-white Mais bonita Que essa aqui Não gosto muito dela Vou aposentar E o helicóptero Agora eu vou mostrar Um tchan pra vocês Que eu não sei Se eu vou com ele Porque eu usar máscara Com ele é ruim Pera aí Gente, olha Olha que coisa linda Que ficou com esse óculos Maravilhoso Esse é da Amaro, gente É lindo, né? Eu vou deixar todos os links Pra vocês E Ah, Aline Mas funciona com acessórios pretos? Look neutro Assim clarinho Funciona super Com acessórios pretos Então se eu quisesse colocar Uma sandália preta Uma bolsa preta Tem um cinto preto Eu acho que ia ficar demais Ele deixa o look Com um pouco mais de informação De moda Um pouco mais interessante Mas aqui no caso Eu quis deixar no dizinho mesmo E só o óculos Que é o escuro O que vocês acharam? Meninas Hoje é sexta Antes de mostrar meu look Já se inscreve Se for novo por aqui Porque aí você não perde Nenhum conteúdo Dá o joinha Solta e dê um joinha, gente Se você chegou até aqui Dá um joinha Que eu mereço, né? E vocês ficam sabendo das dicas De todas as dicas Que eu dou pra vocês Então dá o joinha Se inscreve E no Instagram A gente fofoca mais Cupons de desconto Aline Night Brand Aline Bosco na Amaro Então, gente, ó Eu estou indo Ah, esqueci minha bolsa Para assim Estou indo no cabeleireiro Fazer luzes E, né? Como eu não saio quase nunca Qualquer oportunidade É oportunidade de a gente se enfeitar Como eu usei muito nude Muito... Fiquei bem básica Essa semana Eu quis dar uma colorida No visual Porque hoje é sexta E merece Então Blusinha nova Da Renner Que é um Um sal Um laranja Puxando pro pêssego, né? Bem Bem linda Esse tom de laranja E, gente Eu coloquei várias calças Eu coloquei até que é uma calça É... Azul marinho E ficou bem bonita Só que Eu quero usar essa calça amanhã Então vai ficar muito repetitivo Então eu decidi colocar A Aline E, gente Olha que lindo Que ficou A Aline rosa Com laranja A Aline da H-Brand Tá, gente? Essa calça chama Aline Porque é uma calça que eu desenvolvi Pra quem é novo aqui Eu desenvolvi junto com a H-Brand Uma calça de alfaiataria Com cintinho Elastano Ela é bem alta E ela é bem alta E ela é um estilo cenoura Tá vendo? Larguinha E chega lá embaixo Ela dá uma ajustadinha E aí eu coloquei o escarpão Eu tô com dúvida desse escarpão Se eu coloco nude Mas não Eu vou assim Minha bolsa Minha bolsa já é areia É um tom areia Gente, essa minha bolsa É nova Da Arezzo Vai estar no meu vídeo De comprinhas Que ainda não saiu E eu tô dando spoiler Mas olha que chiclas Sério Teve uma pessoa Que comentou Que minhas bolsas Não estavam legais Qual era uma bolsa legal E esse foi o vídeo De looks high Gente, eu espero muito Que vocês tenham gostado A gente se vê semana que vem Semana que vem Tem vários looks novos também Deixa aí nos comentários Obrigada Helicóptero Deixa aí nos comentários O que vocês querem ver por aqui Um beijo Deixa o look favorito